Vamos passar o item 36, é o processo 48.500.33.40.2014.91, prorrogação do prazo de vigência da concessão da usina hidrelétrica São Simão, otorgada a CEMIG, geração e transmissão S.A., nos termos do decreto 55.512 de 1965 e da resolução administrativa 407 de 2004, localizada nos municípios de Santa Vitória, no estado de Minas Gerais, e São Simão, no estado de Goiás. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Doutor Diretores, antes de adentrar ao julgamento desse processo, eu quero, seu diretor-geral, submeter as suas considerações e se avaliar pertinente, que submetam ao colegiado, uma questão aqui preliminar. Recebi por e-mail agora há pouco, deixa eu só localizar aqui o documento, uma petição da CEMIG, deixa eu abrir ela aqui, oriunda de um escritório de advocacia que representa a empresa, onde pleiteia que o processo seja retirado de pauta, considerando que a diretora jurídica da CEMIG, doutora Maria Celeste, teria interesse em fazer sustentação oral nos autos, mas, entretanto, ela também está fazendo sustentação oral, hoje, às 13 horas e 30 minutos, em um processo que tramita no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E, diante disso, perguntei que o processo seja retirado de pauta. O que eu pondero é que tem algumas questões aqui nesse processo, e de prazo também para os órgãos se manifestarem. E, diante disso, eu entendo que esse processo deve ser mantido na pauta. Mas eu submeto à consideração dos senhores a motivação da empresa e não tenho objeção em acatar o que for comungado aqui pelo colegiado. Bem, comumente, o pedido de retirada de processo de pauta fica mais a critério do diretor-relator. Mas, como o diretor-relator submete aqui à discussão do colegiado, eu acho até que, pela relevância do tema, talvez seja mesmo pertinente, mas, na minha compreensão, não é motivo que justifica retirado do processo de pauta. Ele é um processo que, sabidamente, ele já está em instrução a longa data. Já se sabe que tem prazos para deliberar esse processo, sou pena de prejudicar a sua tramitação. E, certamente, se a diretora jurídica tem algum impedimento, imagino que tem algum outro advogado da equipe dela que poderia fazer a sustentação. Além do mais, certamente, ao longo da instrução do processo, ela teve, a interessada teve a oportunidade de aportar suas considerações. Então, na minha compreensão, não acho que tem, que justifica retirado do processo de pauta, não. Mas, submeto aí aos demais diretores o que que pensam. Eu concordo contigo, Ambil. Eu acho que a importância do processo, a companhia deveria ter dado a devida importância ao que se requer. E, além de tudo, acredito que uma empresa do tamanho da CEMIG deveria, ou deve ter, pelo menos, mais do que uma pessoa que representa a área jurídica lá. O processo de retirada de pauta me parece uma decisão exclusiva do relator e, em algumas situações, ele se justifica quando o agente precisa de uma outra oportunidade no sentido de colocar mais questões que o relator possa analisar e considerar que isso, ao analisar as considerações do agente, isso poderia, de certa forma, contribuir para uma melhor convicção no voto. Nesse caso, eu não encontro essa justificativa, uma vez que foi relatado, o voto está pronto. Evidentemente que a sustentação oral é mais uma oportunidade que a gente tem no sentido de se manifestar. E essa oportunidade me parece que não foi tão valorizada, a ponto de, uma vez que ela não teria condições de vir, mas eu não tenho dúvida nenhuma que era possível ter uma substituição. Então, nesse caso, eu concordo com a posição do relator de que não deve ser retirada de pauta e sim continuar o processo de votação. Então, eu acho que analisada a preliminar a pedido do relator, houve convergência aqui de todos os diretores no sentido de que não caberia retirar do processo de pauta. Só para fazer um esclarecimento antes, de fato, a inclusão ou retirada de pauta é uma prerrogativa exclusiva do relator. Mas, diante, conforme o diretor-geral ressaltou em sua fala, da magnitude do assunto, quis compartilhar com os colegas de colegiado. Mas, também, na minha convicção, eu acho que o assunto deve ser pautado, tendo em vista que, da mesma forma como existe a sessão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, existe a sessão daqui da ANEL, aqui poderia ser operado o inverso, ser pedido a suspensão da análise do processo lá e mantido aqui da ANEL. E, além de mais, conforme foi observado pelos colegas aqui, uma empresa da envergadura da CEMIG, ela certamente possui apoio jurídico de mais de uma pessoa, o que poderia estar de forma também eficiente, conduzindo aqui a sustentação oral. Mas, então, diante do que foi acordado é que eu passo a leitura do voto. O Decreto nº 55.512, de 11 de janeiro de 65, otorgou à CEMIG a concessão por 50 anos para a exploração da OGS São Simão, localizada nos municípios de Cachoeira Alta e Santa Vitória, nos estados de Goiás e Minas Gerais, respectivamente. em 10 de julho de 97, a União celebrou com a CEMIG o contrato de concessão nº 7, de 97, cujo objeto abrange a exploração da OGS São Simão, entre outras centrais geradoras listadas no anexo 1 do contrato. Nos termos do primeiro aditivo ao contrato de concessão nº 7, 97, o termo final da concessão da OGS São Simão ocorrerá em 11 de janeiro de 2015. A resolução autorizativa 407, de 20 de dezembro de 2004, transferiu a concessão à empresa CEMIG, GT, o que implicou a celebração do segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 7, 97. Em 11 de setembro de 2012, foi publicada a medida provisória nº 579, que dispôs sobre a prorrogação da concessão de geração transmissão e distribuição de energia elétrica, posteriormente convertida na Lei nº 12.783, de 2013, dentro do prazo de vigência à medida provisória nº 579, ela foi regulamentada pelo Decreto nº 7.805, de 2012. E, de acordo com o artigo 1º dessa medida provisória, senhores diretores, a concessão de geração de energia elétrica, alcançada pelo artigo 19 da Lei nº 90, 74 e 95, seriam passíveis de prorrogação a critério do poder concedente uma única vez por até 30 anos, observadas determinadas condições. E os procedimentos formais para a apresentação dos requerimentos de prorrogação das concessões de energia elétrica foram regulamentados pelo Decreto nº 7.805, de 2012. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 2º, o requerimento de prorrogação do prazo de concessão deve ser dirigido a anel acompanhado de determinados documentos até 15 de outubro de 2012, caso o prazo remanescente da concessão seja igual ou inferior a 60 meses. E mediante o despacho 3.065, de 2 de outubro de 2012, a ANEL fixou orientações e estabeleceu a relação de documentos para subsidiar os requerimentos de prorrogação de prazo das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica alcançada pela medida provisória 579, de 2012. Por intermédio da correspondência 341, de 3 de junho de 2014, a CEMIG requereu à ANEL a prorrogação do prazo de concessão da OHS em São Simão por 20 anos, com fundamento na cláusula 4ª do contrato de concessão nº 797, que, por sua vez, remete ao artigo 16 da Lei 9074-95. A SCG, por meio da nota técnica 640, de 18 de junho de 2014, opinou pelo não conhecimento do pleito da CEMIG-GT em razão do não atendimento ao prazo e as demais condições determinadas na Lei 12.783, de 2013. Além disso, a SCG considerou que a cláusula 4ª do contrato de concessão nº 7, de 97, seria uma espécie de cláusula regulamentar ou não negocial, razão pela qual não serviria para amparar o direito de prorrogação. A Procuradoria da ANEL, instada a se manifestar por esta relatoria, assim o fez pelo parecer 148, de 22 de julho de 2014, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Vitor Ferreira Alves de Brito, representante da CEMIG-Geração e Transmissão S.A. Alô, eminente diretor-geral da agência, eminentes diretores, eminente subprocurador federal, senhoras e senhores, primeiramente, eu gostaria de só esclarecer o porquê o pedido da diretora jurídica da CEMIG para prorrogar para a próxima sessão, porque realmente esse é um caso de relevância para a CEMIG. Ele entrou em pauta, pelo menos tivemos conhecimento, na sexta-feira. Há um julgamento de relevância para a companhia, também já havia entrado em pauta e é o julgamento hoje no mesmo dia, por isso que ela pediu para fazer esse pedido, para pedir essa prorrogação. No entanto, não há qualquer problema, por isso que estou aqui. desde ontem já afirmei que iria fazer sustentação oral, então não há qualquer problema. Era apenas um pedido que realmente, diante da relevância do caso, da importância que a companhia dá para esse processo administrativo. Senhores, diante do preciso relatório do diretor-relator, eu vou direto aos pontos. Venho aqui em nome da CEMIG pelo menos destacar os principais fundamentos pelos quais a CEMIG confia em que a ANEL irá opinar pelo deferimento do seu requerimento de prorrogação. A nota técnica da superintendência de concessões e autorizações de geração e o parecer da Procuradoria Federal opinaram, manifestaram que o requerimento seria intempestivo, o requerimento de prorrogação. Não teria observado as prescrições da medida provisória nº 579 e o prazo do decreto nº 7.805 não teria sido cumprido. O decreto nº 7.805 regulamentou a medida provisória, ele previa que o requerimento de prorrogação, prorrogação aquela prevista na medida provisória nº 579, deveria ter sido feita em 15 de outubro de 2012. Como a CEMIG não fez nessa data, seria intempestivo esse requerimento. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar aqui que a CEMIG não pretende que seja renovada a concessão, digo renovada, não é prorrogação, porque a medida provisória estabelece novas bases, então é uma renovação da concessão, não é uma prorrogação. A CEMIG não concorda, enfim, não adere, não pretende aderir, não tem interesse em renovar a sua concessão com base na medida provisória nº 579. Por isso que ela não observou aquele prazo do decreto 7.805. Aquele prazo do decreto 7.805 era para que as empresas concessionárias interessadas em prorrogar na forma da medida provisória nº 579, tinham que apresentar o requerimento em 15 de outubro de 2012. A CEMIG não queria prorrogar na forma da medida provisória, não cumpriu aqueles requisitos porque não era interesse dela, pois ela tem um contrato de concessão celebrado em 1997 em que expressamente garante o direito de prorrogação da sua concessão por mais 20 anos. Digo aqui, estou afirmando sobre a usina hidrelétrica de São Simão, porque existem outras 18 usinas que a CEMIG já manifestou que irá devolver para o poder público porque ela entende que não tem nem condições para continuar operando sobre as bases da medida provisória, irá devolver 18 usinas, só que 3 usinas ela entende que tem direito ainda previsto no contrato como iremos ver aqui. Então, se a prorrogação por ela postulada está baseada no contrato de concessão e não na medida provisória 579 no decreto 7.805 e na lei 12.733 na qual foi convertida a MP, a prorrogação dela foi o requerimento cumprir os requisitos do contrato de concessão. Quais eram esses requisitos? Seis meses antes do término do prazo da concessão apresentar o requerimento cumprindo todos os requisitos técnicos que foi o que deu em sejo esse processo administrativo. Aliás, se ela, a medida provisória afirmava para as concessionárias que tinham interesse em aderir àquela prorrogação tinham que renunciar aos direitos pré-existentes naquele momento. Ora, se me ignuiria jamais renunciar ao direito pré-existente dela em relação aos direitos de prorrogação quanto à usina hidrelétrica de São Simão. Por isso que em hipótese alguma ela poderia assinar aquele requerimento e tratando-se de uma prorrogação prevista no contrato e não renovação prevista na medida provisória ela não apresentou naquele prazo previsto no decreto 7.805. A nota técnica e o parecer nota técnica da superintendência e o parecer da procuradoria dizem que ainda essa cláusula de prorrogação da concessão seria uma cláusula ser uma cláusula regulamentar e visão do interesse público e a redução tarifária no caso poderia ser alterada em qualquer momento. Ora, senhores, na verdade acima de uma política pública de redução tarifária temos aqui a segurança jurídica a garantia ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. A CEMIG tem um contrato de concessão celebrado em 1997 que prevê expressamente que ela tem o direito de prorrogação em relação àquela usina São Simão. Mais forte que isso não há. Não há como a política pública passar por cima por um contrato de concessão rasgar aquela cláusula contratual. Eu leio aqui para os senhores essa cláusula quarta que é, enfim, onde se pegam algumas controvérsias. A cláusula diz que as concessões de geração de energia elétrica reguladas por este contrato têm seu termo final estabelecido nos respectivos atos de outorga conforme relacionados ao anexo 1. Esse contrato era em relação a todas as usinas da CEMIG. Garantida aquelas ainda não prorrogadas nessa data, isso em 10 de julho de 1997, a data que foi celebrado esse contrato, garantida a extensão de seu prazo nos termos do artigo 19 da lei 9074. Pois bem, com base nesse contrato, 18 usinas já foram, inclusive, foram prorrogadas, eu passo aqui o nome delas, essas 18 usinas foram prorrogadas e, de fato, não tem mais direito à prorrogação. E a CEMIG irá devolvê-las. Já afirmou, já devolveu a usina à Dona Rita e irá devolver as outras. Agora, em relação à usina de Jaguar a São Simão Miranda, essas usinas não foram prorrogadas ainda. E não há uma expectativa do direito, pois eu volto aqui, eu volto para a cláusula quarta, para mostrar para os senhores que é garantida a extensão do seu prazo. É diferente de que poderá prorrogar a critério do poder concedente. Era garantida a extensão. Por que isso? Em 1997, senhores, a CEMIG não foi privatizada. Vendeu suas ações, parte das ações, obviamente, em uma sociedade economia mista, parte das ações ao mercado privado. Estava estabelecido no seu contrato de concessão que as suas concessões, ao término do seu prazo, iriam se prorrogar por mais 20 anos, nos termos do artigo 19. E diz então que se a lei 12.783 alcançou o artigo 19, ela teria perdido esse direito. De fato, senhores, está lá no artigo 19 que a União poderá prorrogar pelo prazo de até 20 anos. Entende-se que, ok, poderia ser um ato discricionário, poderia ou não prorrogar aquelas concessões à União Federal. Isso em 1995. Em 1997, ela exerceu a discricionariedade dela e colocou no contrato expressamente que era garantida a extensão por mais 20 anos. Desde que observadas e fiz requisitos. Então, ela exerceu a sua discricionariedade. E os requisitos, isso tornou um ato vinculado. Aqui, se a gente for ler a terceira subcláusula, diz que o deferimento do pedido de prorrogação, terceira subcláusula da causa quarta, o deferimento do pedido levará em consideração a não constatação em relatórios técnicos fundamentados emitidos pelo órgão de fiscalização do descumprimento por parte da concessionária dos requisitos de eficiência, segurança, atualidade e cortesia do atendimento. Enfim, somente em relação a esses casos pode ser definido o requerimento de prorrogação da usina hidrelétrica de São Simão. Então, se de fato for, nesse sentido, for opinar pelo indeferimento, se apresente o descumprimento dos requisitos técnicos. Senhores, para aqui terminar, a única coisa que a Semig, que ela vem aqui pedindo, é que se observe, realmente, a segurança jurídica. uma política pública por qualquer governo que esteja, enfim, em seu mandato, não estamos aqui em discussão ideológica, não estamos fazendo aqui crítica positiva ou crítica negativa em relação à política pública. A política pública que for, mas ela deve respeitar a segurança jurídica. Então, se foi dado esse direito para a Semig, é um ato jurídico perfeito, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal e o direito adquirido. Nesse sentido, a Semig confia em que a agência irá opinar pela, enfim, é opinar pelo deferimento do seu requerimento de prorrogação que será, enfim, deliberado pelo Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado. Procuradoria. A questão examinada pela Procuradoria envolve a dicotomia entre cláusula regulamentar e cláusula econômica. A Procuradoria considera que a cláusula de prorrogação de concessão é uma cláusula eminentemente regulamentar, podendo ser alterada unilateralmente pelo poder concedente. Portanto, no caso concreto, a Lei 12.783, de 2013, que trouxe um novo marco legislativo sobre as concessões, incide de forma imediata ao contrato de concessão nº 7, de 97, não havendo que se falar em direito adquirido à prorrogação, tampouco violação a ato jurídico perfeito ou a segurança jurídica. Com relação à expressão extensão constante da cláusula quarta do contrato de concessão, ela não garante a prorrogação contratual tal como sustentado pelo requerente. A expressão extensão deve ser interpretada à luz do direito administrativo e deve ser entendida como uma prorrogação que tem contornos legais muito claros, sempre atrelada a uma faculdade da administração. Portanto, se a expressão extensão significasse garantida, garantisse um prazo adicional, não caberia à administração pública qualquer valoração quanto à prorrogação, o que nesse caso seria ilegal, já que a própria cláusula contratual é qualificada na parte final, abro aspas, nos termos do artigo 19 da lei 9.074. Portanto, a procuradoria reitera o parecer 292 de 2014 opinando pelo indeferimento do pedido de prorrogação do contrato de concessão da usina São Simão. Trata-se da análise do pleito de prorrogação por mais 20 anos do prazo de vigência da concessão da usina de São Simão que foi otorgada à CMIGT nos termos do decreto 55.512 de 1965 e da resolução autorizativa número 407 de 2004. Usina esta localizada no município de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais e São Simão, Estado de Goiás. A CMIGT fundamentou o pleito na segunda subclausa da cláusula quarta do contrato de concessão número 7 de 97 redigido com base no artigo 19 da lei 9074 de 95 alegando que esta prévia que está diante da prévia possibilidade de prorrogação que está prevista a possibilidade de prorrogação com a condição de que o pedido fosse apresentado em até seis meses antes do término do prazo contratual acompanhado da documentação pertinente. Segundo a Procuradoria, a CMIGT não observou que a possibilidade de prorrogação do prazo de concessão de geração de energia elétrica alcançada pelo artigo 19 da lei 974 de 95 passou a ser disciplinado pela medida provisória 579 de 2012 que foi convertida em 2013 na lei 12.783 essa medida provisória estabeleceu novas regras para o tratamento de concessões de geração transmissão e distribuição de energia elétrica vicendas enquadradas em potes de prorrogação contidas na lei 9074 de 95 bem como novo regime de comercialização de energia gerada por usinas cujo prazo de concessão viesse a ser prorrogado assim senhores diretores de acordo com o artigo primeiro da lei 12.783 as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo artigo 19 da 9074 poderiam ser prorrogadas a critério do poder concedente por até 30 anos observada determinadas condições o decreto 7.805 de 2012 por sua vez tratou de regulamentar a medida provisória 579 antes mesmo de sua conversão em lei e definir os procedimentos formais para apresentação do requerimento de prorrogação das concessões de energia elétrica o artigo segundo do decreto 7805 de 12 delegou a anel competência para receber tais requerimentos e instruir os respectivos pedidos para posterior encaminhamento ao ministério de minas e energia o parágrafo primeiro do artigo segundo do decreto prescreveu que nos casos em que o prazo remanescente da concessão fosse igual ou inferior a 60 meses o requerimento de prorrogação deveria ser protocolado até 15 de outubro de 2012 verifica-se que para as concessões com prazo remanescente de até 60 meses fixou o prazo perempitório isto é sem possibilidade de ampliação com término em 15 de outubro de 2012 ou seja a medida provisória delimitou o cronograma de observância obrigatória para as concessões cujos prazos venceriam até 2017 dessa forma está correta a conclusão da superintendência de concessões de geração de que o pleito da concessionária protocolado em 3 de junho de 2014 é intempestivo uma vez que não observou o prazo previsto no decreto a concessionária contudo sustentou o que faria jus a renovação do prazo de concessão da usina de São Simão haja vista as condições estabelecidas em seu contrato de concessão analisa-se então se é cabível a renovação da concessão otorgada CEMIG-GT para exploração da Alguerça do Simão tão somente com base nas disposições do contrato de concessão número 797 e nas regras vigentes antes da edição da medida provisória 579-2012 ao examinar o pleito instada por meu gabinete a Procuradoria Geral Danel esclareceu citando Justin Filho que nos contratos administrativos há duas espécies de clausas contratuais as mutáveis também denominadas de regulamentares as quais tratam de execução da prestação de serviço pelo particular e as imutáveis unilateralmente pela administração que incluem a equação econômica e financeira núcleo verdadeiramente imutável do contrato administrativo e segundo a Procuradoria a causa que prevê o prazo nos contratos de concessão é classificada como regulamentar ou mutável e aqui traz a justificativa a Procuradoria ressalvou também que a quarta subcláusula da causa terceira do contrato de concessão número 7 prevê que as normas de caráter geral relacionadas às concessionárias serão aplicadas imediatamente e automaticamente estabelece-se assim verdadeira ponte entre o regulamento constante do contrato de concessão e as normas que vierem a ser editadas posteriormente sem necessidade de realização de qualquer aditivo contratual entende-se portanto que o prazo da concessão diz respeito à parte regulamentar do contrato por se relacionar às condições de prestação de serviço logo senhores diretores por se tratar de cláusula regulamentar ela sofre interferência estatal por meio de atos unilaterais ou incidência de diplomas legais se a continuidade do contrato não mais atendeu o interesse público o poder concedente tem o dever de extinguir a concessão e a procuradoria citando Melo acrescentou que ao contrário do que se pode pensar o prazo da concessão não é elemento contratual do ato compreende-se nas cláusulas regulamentares pelo que se o concedente pode em razão da conveniência ou oportunidade portanto mesmo sem qualquer falta do concessionário extinguir a concessão a qualquer momento sem com isso praticar qualquer ilícito e segue motivação assim senhores diretores as cláusulas regulamentares do contrato de concessão podem ser alteradas unilateralmente pelo poder concedente como o prazo da concessão tem natureza regulamentar logo este também pode ser alterado de forma unilateral se o prazo da concessão pode ser alterado unilateralmente pelo poder concedente preservando-se a equação econômica e financeira com mais razão se entende que a ulterior alteração legislativa incide imediatamente na relação contratual diante disso conclui-se que a lei 12.783 de 2013 reflete imediatamente no contrato de concessão número 7 de 97 não se aplicando portanto o artigo 19 da lei 9074 de 95 a procuradoria da ANEL destacou com o que se concorda que não há que se alegar a ausência de isonomia em relação às concessões prorrogadas antes da lei 12.783 de 2013 pois a medida provisória inaugurou novo regime jurídico de modo que a partir de 12 de setembro de 2013 todas as prorrogações passaram a ser por ela disciplinada ou seja a partir dessa data 12 de setembro de 2013 todas as concessões então alcançadas pelo artigo 19 da lei 9074 de 95 passaram a ser regidas por outro regime desse modo existe tratamento isonômico quanto a esses empreendimentos e como o prazo é uma das cláusulas regulamentares do contrato de concessão alterável unilateralmente pelo poder concedente não há que se falar em direito adquirido a observância do prazo contratual tampouco a prorrogação do contrato e cita-se precedentes do STF que confirma esse entendimento assim inexistindo direito adquirido a prorrogação deve o poder público ao realizar a prorrogação atentar para o interesse coletivo e a prorrogação prevista no artigo 19 da lei 9074 de 95 deveria ocorrer apenas quando verificado atendimento aos requisitos de propiciar qualidade do atendimento e custos adequados essa disposição legal tem como escopo impor parâmetros para avaliar a prorrogação da concessão devendo ficar caracterizada a vantagem para a administração e para a coletividade favorecendo assim em última instância o interesse público ao se investigar a exploração atual da OHS São Simão e a necessidade de demonstração de benefício para a coletividade quanto a amortizade tarifária entende-se que a prorrogação para a CEMIGGT nas condições atuais por mais 20 anos não atenderia aos requisitos de custos adequados o novo regime de exploração de aproveitamento hidrelétrico em regime de cotas inaugurado em 2013 pela lei 12783 busca justamente a amortizade tarifária trata-se assim da fixação de tarifas pelo poder concedente que considera o grau de amortização e depreciação dos ativos utilizando a metodologia do valor novo de reposição acrescido de custos de operação e manutenção em cargos e custos de transmissão esse conjunto de medidas propiciou o valor de tarifa de suprimento de energia para as distribuidoras significativamente menor do que aqueles praticados no mercado até então e dessa forma a prorrogação pleiteada pela CEMIG parece violar até mesmo o artigo 19 da lei 9784 de 95 pois a concessionária utilizaria bens da união sem que fosse demonstrada nenhuma vantagem para a coletividade ao contrário haveria claro desatendimento ao comando legal de que a prorrogação só deve ocorrer se garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados portanto ainda que se aceitasse a possibilidade de prorrogação tão somente com base nas disposições do contrato de concessão número 797 tal prorrogação não prescindiria de exame à luz o artigo 19 da lei 9074 sob esse enfoque o pedido tal como o posto viola as características da prorrogação o que a CEMIG solicitou prorrogação automática imposta ao poder concedente ao passo que o próprio artigo 19 da lei 9074 de 95 condiciona a prorrogação a atendimento de critérios de qualidade e custo com parâmetros de demonstração de vantagens para a coletividade a procuradoria da ANEL também observou que a palavra garantida constante da cláusula quarta do contrato de concessão número 797 transcrita a seguir não assegurava por si só a prorrogação desse ajuste segundo a procuradoria esse termo não tem o condão de garantir a prorrogação automática pois a prorrogação contratual não é direito adquirido e a redação do dispositivo invocado está claramente atrelado ao artigo 19 da lei 974 e 95 que não mais se aplica ao caso além disso os vocábulos garantida e extensão constante da cláusula devem ser interpretados de acordo com os institutos do direito administrativo notadamente o da prorrogação dos contratos administrativos desse modo o contrato de concessão número 7 de 97 ao dispor que as concessões de geração é garantida a extensão do prazo traz em verdade o direito de o concessionário requerer a prorrogação e o dever da união de decidir sobre o pleito apresentado considerando parâmetros de qualidade e também parâmetros de custos adequados a própria cláusula do contrato se fundamenta no artigo 19 da lei 9074 e 95 que por sua vez disciplina a prorrogação como faculdade da união ressalta-se que a prorrogação de contratos administrativos se condiciona a diversos requisitos entre os quais o interesse público ainda assim ainda que não constasse a palavra poderá não haveria dúvidas de que se trata de faculdade de administração haja vista que ainda existe o interesse público o poder concedente não deve manter em vigor qualquer ajuste contratual nessa medida o vocábulo extensão também encontrado na cláusula do contrato de concessão deve ser interpretado à luz do direito administrativo e ser entendido como prorrogação com contornos legais muito claros sempre atrelada à faculdade da administração nesse sentido se o termo extensão significasse garantia de prazo adicional não caberia à administração pública qualquer valoração quanto à prorrogação que por si só já seria ilegal pois a própria cláusula é qualificada pela sua parte final nos termos do artigo 19 da lei 9074-95 a procuradoria danel também observou que a suposta interpretação equivocada das palavras garantida e extensão traria o inconveniente de se entender que o prazo da concessão seria de 70 anos e não de 50 anos o que também seria ilegal seja por violação ao próprio artigo 19 da lei 9074 seja por violação ao código das águas que prevê 50 anos como prazo máximo da concessão de uma hidrelétrica conclui-se que a cláusula 4 do contrato de concessão número 797 não garante a semiga prorrogação contratual ao concessionário garante-se apenas a realização de suas expectativas econômicas e financeiras expressas na equação contratual que por sua vez são calculados sobre o prazo fixado no contrato de concessão as expectativas financeiras da concessionária contemplam apenas o prazo estabelecido no contrato número 797 e não esse prazo adicional de 20 anos previsto no artigo 19 da lei 9074-95 assim senhores diretores com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-3340-2014 dígito 91 voto por recomendar ao ministério de minas e energia que indefira a solicitação formulada pela empresa CEMIG para prorrogar por 20 anos o prazo de vigência do contrato de concessão da OHS São Simão é o voto em discussão esse assunto já tinha sido enfrentado pela ANEL no outro processo que nós recomendamos também a ou não extensão da prorrogação de outro empreendimento até da própria CEMIG eu acho que aqui está alinhado com o outro e tem a questão jurídica que foi o que é objeto da sustentação oral foi também aqui tanto no parecer como na fala do procurador também já abordado enfrentado e também no voto do relator André então acho que em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o programa que a diretoria decidiu por recomendar ao ministério de minas e energia que indefira a solicitação formulada pela empresa CEMIG geração e transmissão para prorrogar por 20 anos o prazo de vigência do contrato de concessão da UHS São Simão próximo